E agora, no pulmando da jornada esportiva bandeirantes, José Silvério, trazendo em cada lance a maior emoção. E que bolaço! Fique com a melhor transmissão do Brasil, com José Silvério. José Silvério. Alô, ouvintes do Brasil! José Silvério! Estamos chegando com toda a Central Bandeirantes de Jornalismo. Hoje é um dia especial no Campeonato Brasileiro. Inédito! Nunca tivemos, na última rodada, tantos candidatos para poucas vagas. São quatro candidatos ao título de campeão. São quatro candidatos às vagas da Copa Santander Libertadores. São quatro equipes que querem continuar na elite. Só duas vão conseguir. Os estádios estarão lotados. Os nervos, a flor da pele. Teremos risos e lágrimas. Há muitas acusações. Devem ser apuradas. Tudo inédito. Nossa jornada também. Repórteres em todos os estádios. Cobertura total. Uma transmissão nunca feita e ouvida no Brasil. História. Vai marcar uma nova era no tradicional e histórico rádio esportivo brasileiro. Vamos começar transmitindo Botafogo e Palmeiras. Mas poderemos mudar. Hoje, o homem pode voar. E muitas vezes, de acordo com o andamento e o resultado dos jogos. Não queremos perder nada em uma rodada histórica. Vamos lá. Em nome de Bozano, Ipiranga, Caminhões Forte, Grupo Santander Brasil, Fios e Cabos Elétricos Sil, Casas Bahia, Amanco, Conhaque Presidente e Lâmpadas FGDC. Anunciantes que nos acompanharam durante todo o ano e que participam desta transmissão histórica. É só conferir. Já, já. Ressanteio batido para a cruzada. Danciou para o fundo do gol. Olha a razão. Flamengo 0. Grêmio 1. Aqui veio o Inter. Alexandre gol. Estase total no Beraguio. A torcida ainda comemorava o gol do Grêmio. E agora, com o gol do Inter, comemoração em dose dupla. Vem o time do Flamengo. Bola cruzada para o zagueiro David. De cabeça tocou. É gol. É empatada a partida do Maracanã. David, David, David. E aqui vem o time do São Paulo. Bola tocada para o Washington. Bateu. Entrou, bateu. É gol. Festa no Morumbi. 1 a 0 São Paulo. Festa no Beira-Rio. O Internacional faz 2 a 0. Em cima do Santo André. Um gol de Índio. Bateu. Vai 0. É gol. O Enxenhão. Uma falta favorável pela partida. É gol. Botafogo faz 1 a 0. Foge do rebaixamento. E tira o Palmeiras da Libertadores da América. Ai, 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 ai. Botafogo. 1, Palmeiras 0. Aqui vem o São Paulo. Bola cruzada para o Washington. Bateu. É gol. O São Paulo é o vice-líder agora da competição. Flamengo é o terceiro. Cruzeiro é o quarto. Gol. Do Internacional. Andrézinho. Cobrando falta. O Santos também empata, não é, José Maia? Isso, Silveira. E aos 24, Neymar empata para o Santos. Neymar 1 a 1. Tudo igual na Vila contra o Cruzeiro. E o Palmeiras volta a Libertadores ou a pré-Libertadores. E vem aqui o Botafogo com o Renato. Rolou para a chave. Bateu. É gol. Tem o Flamengo. Renato Angelito. É gol. Flamengo. Um, dois, Grêmio, um. Por uma hora e dez, o torcedor do Inter ficou com gostinho de campeão. Gol. Olha aí. Kleber acabou de entrar no Cruzeiro. Faz o segundo no Clube Mineiro. Dois para o Cruzeiro, um para o Santos. Com esse gol vai levando o Cruzeiro dele a Libertadores. E vai voltando a tirar o Palmeiras a Libertadores. Gol. Chegando. Toma a distância, Nunes para fazer a cobrança. Bateu. É gol. São Quintalé, um. O Internacional tem quatro. E no Morumpim, Washington. São Paulo, quatro. Esporte. Zero. Dominou. Largou. Bateu. É gol. Robert. O Maracanã é sua festa. O goleiro Bruno vai repor a bola em jogo. O Flamengo é campeão brasileiro. Com 64 anos, consegui tramitir quatro jogos simultaneamente. Foi um negócio legal. Realmente foi um campeonato emocionalmente fantástico. O Um. Paul. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.